Ah, Pernambuco, manda pra elas, vai Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu provei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Pernambuco, manda pra elas, vai Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu provei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Vai deslizando caixota, vai deslizando caixota Aproveita agora Aproveita agora Aproveita agora Ah, DJ Pernambuco, perro de São Paulo, não tem jeito Ah, uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu provei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional DJ Pernambuco, perro de São Paulo, não tem jeito Vai deslizando caixota, vai deslizando caixota Aproveita agora Aproveita agora Chacoalha, Chacoalha 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 Fala, 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 Fala